Carina Galon é uma jovem de 32 anos que está começando a militância, entendendo o que é o movimento feminista, formada em design. E a Peita é o resultado de juntar a vida na militância com a formação profissional. E é uma oportunidade de falar do feminismo de uma forma diferente e atingir as pessoas com isso. A gente tem muito pouco tempo de vida, a Peita vai fazer dois anos. E a gente chegou já a 63 mil seguidores. E é impressionante o número de vendas que a gente tem pelo Instagram, porque a gente está falando do dia a dia das pessoas, a gente está colocando as pessoas ali, a gente está mostrando quem são essas pessoas que se identificam com a marca. Quando o movimento dá certo, quando ele é entendido da forma como tem que ser, todas as mulheres são beneficiadas, né? 70% hoje das nossas vendas vem do Instagram. A gente fica muito feliz em saber que a gente está realmente conversando com quem a gente queria conversar. E aí